ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Polícia desvenda crime da engenheira encontrada morta em carro no estacionamento do 28 de agosto. De acordo com a polícia, as investigações iniciaram por meio de imagens capturadas por câmeras de segurança na região do bairro Ponta Negra. O Wilson Lima revoga reajuste de até 225% concedido em novembro a servidores do alto escalão do governo. Ladrões aproveitam recesso e assaltam Fórum de Justiça de Presidente Figueiredo. Moradores da Vila Felicidade fecham o BR-319 em protesto contra deficiências do transporte coletivo. E janeiro é o mês internacional da dieta. Até o carnaval, o mundo inteiro está de olho na balança. Eu sou Alex Costa e a edição do Jornal em Tempo desta quinta-feira começa agora. Olá, muito boa noite para você. Foi preso agora à tarde o suspeito de matar a engenheira Andrea de Faveri, encontrada morta dentro do próprio carro no estacionamento de um hospital no último sábado. Jefferson Borges, de 34 anos, foi preso no início da tarde desta quinta-feira pela equipe de investigação da Polícia Civil. Ele é suspeito de matar a engenheira Andrea de Faveri Vasconcelos, de 46 anos. De acordo com a polícia, as investigações iniciaram por meio de imagens capturadas por câmeras de segurança na região do bairro Ponta Negra. Nelas é possível ver Jefferson na sexta-feira chegando em uma motocicleta e momentos depois entrando no carro da engenheira Vanessa. A moto que aparece no vídeo também foi apreendida pela polícia. De acordo com informações de bastidores, as investigações apontaram que Andrea emprestava dinheiro a juros e Jefferson trabalhava como cobrador dela. O crime aconteceu na última sexta-feira, quando Andrea saiu de casa, informando a família que iria fazer uma cobrança e não mais entrou em contato. No dia seguinte, após o rastreamento do celular da engenheira, o corpo foi localizado dentro do carro dela, estacionado no pátio do hospital 28 de agosto. A polícia foi ao local, abriu o carro e encontrou o corpo no banco do passageiro, sem blusa e com um cordão enrolado no pescoço. Agora, as investigações prosseguem para apurar as motivações deste assassinato. E a gente vai continuar acompanhando esse caso. Mudando de assunto, o governador Wilson Lima acompanhou hoje o cadastramento de técnicos de enfermagem que serão contratados diretamente pela Secretaria de Saúde. Nesse momento, ele anunciou que o reajuste de até 225% para o alto escalão do governo foi revogado. Assim como Wilson Lima, Jacimara chegou cedo no Centro Cultural Vasco Vasques e trouxe o filho Lucas Gabriel, de apenas 24 dias de vida. Tive que vir, né, que eu não posso deixar essa oportunidade passar. A nossa classe de técnico lutou tanto por isso, né. Eveline saiu de casa de madrugada. Entrou na fila às 4 horas da manhã, tudo para não perder a chance. Como a gente viu que tinha muita gente ontem e com medo de a gente ficar de fora, então eu e minhas amigas resolvemos vir cedo para a gente tentar resolver logo e garantir nossa vaga. A Suzã informou que das 1.290 pessoas atendidas no primeiro dia de contratação nesta quarta-feira, 938 atenderam ao critério principal, definido para a contratação imediata, estar na escala de plantão nas unidades em dezembro. A maioria das pessoas aptas já saiu com a lotação definida para reassumir os postos de trabalho. A partir da contratação direta, aproximadamente 3 mil técnicos entrarão no regime de servidores estaduais temporários. Dessa forma nós estamos fazendo justiça com esses trabalhadores que por muito tempo penaram para receber os seus salários e que já a partir de fevereiro já começam a receber em dia. O governador aproveitou ainda para falar sobre o reajuste salarial dos servidores do alto escalão do governo, como secretários executivos, presidentes e diretores de autarquias. Após reunião com parlamentares, o governador Wilson Lima anunciou que a decisão do aumento do salário de 140 servidores públicos com cargo de chefia no Estado foi revogada. E hoje eu estou tomando a decisão de revogar o dispositivo da reforma administrativa que garantia a promoção a esses servidores públicos. Entendendo que nós continuamos caminhando nesse processo de austeridade e de revisão para esse equilíbrio fiscal. O cadastramento dos técnicos de enfermagem segue até o dia 17 de janeiro. E sobre esse assunto, a revogação, a Assembleia Legislativa do Amazonas informou que nunca autorizou o reajuste de 225% nos salários de funcionários do alto escalão do governo do Estado. O aumento também não consta na lei aprovada pelos deputados estaduais que limita as ações do governo às mudanças referentes à reforma administrativa. O presidente Jair Bolsonaro permitiu a redução do IPI de bebidas na Zona Franca. Empresas como Coca-Cola e Ambev podem fechar as portas no polo industrial aqui de Manaus. Com essa mudança, fábricas de embalagens e de usina de açúcar também são afetadas. A pressão das indústrias para que o governo mantenha incentivos tributários para a produção de refrigerantes na Zona Franca ecoa nos corredores do Planalto Central há meses. E foram respondidas com um não do Ministério da Economia. Um decreto do ex-presidente Michel Temer reduziu de 20% para 4% o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, em todo o território nacional. O presidente Jair Bolsonaro manteve a redução da alíquota, que passou a valer desde o início do ano. No ano passado, a bancada do Amazonas fez um acordo com o Ministério da Economia, que aumentou de 8% para 10% a alíquota do IPI sobre produtos industrializados em território nacional. Esta semana, Paulo Guedes voltou atrás e reduziu a alíquota para 4%. A decisão pode trazer sérias consequências para indústrias de concentrados no Amazonas. Só existe a Jaiouro plantando cana e Guaraná e gerando emprego, mais de 3 mil empregos em Presidente Figueiredo, porque tem a indústria de concentrados. Só existe milhares de trabalhadores na extração artesanal do Guaraná em Maués, porque existe a fábrica de concentrados. O prejuízo para as empresas da região gira na ordem de 800 milhões de reais. No ano passado, a PepsiCo encerrou as atividades no Amazonas e abriu uma nova fábrica no Uruguai, que tem ligação rodoviária com o sul do Brasil. A tendência é que essa indústria não saia da Zona Franca, ela saia do Brasil. Isso é ruim para o país. A Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas lamentou a decisão do governo federal. Parlamentares do Amazonas buscam um novo diálogo com o Ministério da Economia, a fim de reverter o posicionamento presidencial. Nós temos que sensibilizar o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, mostrar a importância desse polo, desse setor na Zona Franca de Manaus, que é o setor de concentrados, a importância dele para o nosso Estado, para a manutenção da floresta amazônica. E pacientes de três municípios do Amazonas serão beneficiados com novas equipes de saúde. A repórter Vanessa Ferreira, de Brasília, tem mais informações. Pacientes de três municípios amazonenses serão beneficiados com as novas equipes. No total, 210 municípios de todo o país receberão mais equipes para o tratamento em casa. O objetivo da ação, que custou cerca de 160 milhões de reais, é reduzir a demanda de internações em hospitais da rede pública e melhorar o atendimento a esses pacientes. A partir de agora, 1.157 equipes do tipo estão espalhadas por todo o país, oferecendo o tratamento doméstico. Esses grupos de trabalho são formados por profissionais de várias especialidades. Vanessa Ferreira, de Brasília. Obrigado, Vanessa. E veja a seguir. Mulher é encontrada morta em via pública no Tancredo Neves. Este é o quarto assassinato envolvendo mulheres desde o início deste ano. Agora são 18 horas e 29 minutos. Nós voltamos já. Obrigada. Obrigado. Obrigado.